Ó, tirei da boca da gata agora, agora, tô explicando pra ela que não é legal ali em casa, tem gato, esses gatos comem as rolinhas, não pega as pombas grandes, mas as rolinhas pequenas, então ela precisa se cuidar, ela precisa ir pra longe, entendeu? E eu tô tentando aqui, porque eu olhei e parece que não tem nenhum machucado, eu não sei se ela vai conseguir voar, né? Vamos ver se ela vai conseguir voar? Porque também se cair no chão o cachorro come, ai, complicado, Jesus, posso? Os cachorros tão vindo junto? Vai pra lá, Hulk! Eu acho que ali ela vai ter alguma chance, ali naquela planta, será que ela consegue voar? Se ela for pro chão, ela dança. Tentar colocar aqui na rafa, se ela conseguir voar, beleza, eu não vou ficar com ela pra cuidar, porque é muito gato. Vamos? Você consegue ir? Tenta aí, minha filha. Você tinha casa e filhos? Tenta aí. Vai, filha. Eu não posso ficar com você lá, eles vão conseguir te comer lá em casa. Tadinha, ela tá deitada na minha mão. Vamos, filha. Ô, filha, o que eu vou fazer com você? Ela te machucou? Eu olhei aqui e notava, você tá bem? Tenta ir pra natureza, porque você... Nem precisa te colocar na gaiola lá em casa, a quantidade de gatos que tem lá, meu filho. Eu não vou poder te salvar. Entendeu? Tenta aí, tenta aí. Tenta subir aqui. Tenta, minha filha, por favor. As chances aqui são maiores do que lá em casa. Entendeu, rolinha? Você tá tão tristinha, meu Deus. Ia ser comida. Oh, meu Deus. Vamos ver se a gente consegue te colocar no topo. Vou, avô. Ah, tá bem ainda? Vai embora, minha filha. E fique longe dos gatos, tá? Tomara que você não esteja... Eu olhei e não tinha machucado. Tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja. Eu acho que você tem até filho, casa, essas coisas. Tá bom? A mãe te salvou. Tá? Tá aqui, machucou aqui, ó. Olha como tá mansinha, meu Deus. Se ela sair daqui, vira uma cobra comer ela. Ainda bem que ela voou. Ela foi lá, ó. Tá bem. Aleluia, meu Deus. Não volta, tá, minha filha? Ela tá lá no pau, lá na frente. Mas ela tá voando bem. Que Deus te abençoe. Os anjos da natureza vão tudo curar se tiver alguma ferida. Deus te abençoe. Amém.